Música Oi pessoal, antes de assistir o Super 11, não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão Música 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 Ah, vai emendar o chute com impacto gracial Não era pra ter feito isso, velho Mas já que fez, deixa um nome pra essa jogada Combinada aí da Beta e do Suzuno, velho Eu acho que ele vai defender agora Não era pra mim ter deixado emendar o chute, velho GOLAÇO E a gente passa na frente Sete para Botafogo do Eric Seis para Flamengo Meu Deus do céu A partida está em aberta Qualquer um pode vencer a sua partida Se classificar, rapaziada Qualquer um está tudo e aberto, velho Meu Deus do céu, mano Caramba, velho Tá de rosca aqui, mano Preciso de alguém com o TP cheio Meu Deus do céu Olé Alguém que o TP cheio Pelo amor de Deus Ai, Caria salvou a gente, velho Meu Deus O Caria entrou na partida No momento certo, velho Que ele já salvou a gente Umas duas vezes, mano Ai, 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 ai Ai, toca essa bola, velho Vai time, vai time Preciso de alguém com o TP cheio, mano Boa, meu Deus do céu Meu time voltou todinho, mano Tá impedido Pô, boa bola da gente, velho Olha isso E derrubou o nosso jogador Vai rampa Levanta a rampa Não deixa Boa, meu Deus do céu Estamos se segurando Aqui atrás, velho O jogo tá pra acabar 7x6, mano Ai, estourei lá na frente Corre, beta Corre, beta Que você consegue Beta, acabou E acaba a partida O jogo tenso Dispultadíssimo Que partida foi essa Meu Deus do céu, velho Comentem que partida Foi essa aí Nos comentários, velho Eu não entendi, mano Que jogão, velho Que jogo muito bom Essa quarta partida Do duelo dos inscritos, velho Parabéns aos dois times Parabéns pra você Jonathan Melo Que seu Flamengo Seu time é muito bom Muito competitivo Mas infelizmente não deu E um parabéns especial Pra você, Eric Que seu time Bota Fogo Que venceu a partida E se classificou Pra próxima fase Rapaziada Bastante like Bastante comentário Se inscreva nesse canal Se inscreva no canal Reserva também Pra dar aquela força Quem puder virar membro Ajuda demais Assista os vídeos Todos os vídeos do canal Pra gente tentar recuperar Um pouco das visualizações Que a gente perdeu Durante esse período Que ficamos hackeado Rapaziada Comentem todos os vídeos Que ajuda Deixa o like Clica no sininho Compartilha Chama os amigos Pro canal, velho E eu vou ficando por aqui Essa foi a quarta partida Do duelo dos inscritos 2022 Que jogo bom, velho Que jogo lindo Voltamos com chave de ouro Rapaziada E eu vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo Valeu, falou, é nóis Fui Tchau Tchau